A forma com que os cilindros pneumáticos são fixados em máquinas e equipamentos depende do espaço disponível para montar e também do tipo de trabalho a ser realizado. Então pronto para conhecer mais um acessório da Workshot para cilindros pneumáticos? Hoje nós vamos conhecer o suporte afilante. E esses são os suportes afilantes. Normalmente eles são montados junto a uma articulação traseira fêmea. Ele possui uma inclinação de 45 graus, o que permite uma movimentação dinâmica e eficiente do cilindro pneumático. Eles são fabricados em aço estampado com acabamento em tinta estática a pó e são uma ótima opção para aplicações que são necessárias mobilidade. Então se você quiser saber mais sobre o nosso suporte com afilante, conhecido também como Cavalete, entre em contato com a nossa central de vendas. Nós estamos em dois estados brasileiros, São Paulo e Rio Grande do Sul.